Salva a casa que eu quito aqui de cá Donde estou, vai morro, vai parar o ar Apesar o meu filho de cantar Onde está o meu filho de cantar Sai, eu te vi, eu não me encontrei O que é meu filho de cantar Vai morro, vai morro, vai morro Já o meu filho de cantar Eu não me encontrei, eu não me encontrei Eu não me encontrei, eu não me encontrei Com essa casca, eu não me encontrei Donde estou, vai morro, vai morro, vai morro Ai, eu te vi, eu te vi, eu não me encontrei Eu não me encontrei, eu não me encontrei Música Eu não me encontrei, eu não me encontrei Música Música Música